Amanhã aqui, pelo que entendi, a nutrição deve ser de células neoformadas, ou seja, após a hidrólise do fio. Mas não sei se entendi certo. Está parcialmente certo. Você precisa ter aumento de potência de energia de mitose e de degradação celular das células que você já possui para que ela consiga hidrolisar o fio. O fio hidrolisado com essa célula fez mitose, divisão celular, vai ter novas células neoformadas e aí você precisa agora nutrir esta célula neoformada. Então a nutrição é antes do fio e após o fio, aí você terá realmente qualidade do seu tratamento. Porque você deixa de ser fio dependente para ser célula dependente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto